Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. Nessa edição você vai ver. Homem sofre acidente depois de praticar raste e perde a assistência da seguradora do carro. E nisso, os do STJ decidem que nem sempre o consumidor tem direito à indenização ao ter problemas com cartão de crédito. Um idoso perdeu o auxílio-acidente que recebia junto com a aposentadoria. E você sabia que se encontrar um produto com prazo de validade vencido, tem direito de levar de graça outro produto idêntico ou similar? Pois é, uma especialista responde as dúvidas sobre direitos do consumidor aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa Conectado a Você. O Código de Trânsito Brasileiro prevê punições para quem pratica o chamado racha, a corrida de carros ou motos não autorizada. Aqui no STJ chegou o caso de um motorista que sofreu acidente praticando o racha. Ele perdeu até a cobertura do seguro do carro. Vamos ver. O racha ou pega é uma disputa proibida. Participar desse tipo de corrida é crime. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. A prática ainda é considerada uma das principais causas de acidentes. É um risco muito grande, porque as pessoas geralmente praticam em vias públicas, vias abertas, circulação, os pedestres e outros condutores, velocidades bem superiores às permitidas, sujeita a provocar acidentes bastante graves, ou seja, acidentes que possam ter uma ou diversas vítimas na situação. Em Porto Alegre, um homem que dirigiu o carro de uma empresa provocou um acidente ao cruzar um sinal de trânsito fechado. Depois de acionar a seguradora, a empresa teve o pedido de cobertura negado. A alegação é de que o homem estaria participando de uma corrida ilegal no momento do acidente, o que foi confirmado por ele. A empresa, então, entrou na justiça para receber a indenização da seguradora, mas teve o pedido negado em primeira e segunda instâncias. A empresa entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Durante o julgamento, os ministros da quarta turma entenderam que a participação em corridas ilegais configura hipótese de agravamento do risco de acidente e possibilita a perda da cobertura do seguro do carro. Assim, o pedido de indenização foi negado. Houve uma má-fé contratual, uma falta de lealdade contratual por parte do cliente, uma vez que ele propositalmente agravou o risco que existia sobre aquele bem, de forma dolosa, sem que houvesse essa informação no questionário de risco à seguradora. E no momento de contratar o seguro do carro, é bom ter atenção. Em alguns casos, a seguradora tem o direito de negar o pagamento de prejuízos. O STJ manteve a decisão que determinou a uma imobiliária do Distrito Federal realocar um terreno vendido em área de proteção ambiental, ou então pagar indenização ao proprietário. O homem comprou um terreno comercial no condomínio Alto da Boa Vista, que fica na região administrativa de Sobradinho, no Distrito Federal. Mais parte do lote invadia uma nascente. É necessário verificar as questões básicas de aquisição de um imóvel em condomínio. Caso o lote não esteja regular, é muito importante verificar a situação ambiental desse lote, porque tem determinados casos que não é possível a construção, como nesse caso em questão. Como a empresa não realizou a relocação prevista no termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público, o proprietário recorreu à justiça local, que determinou o cumprimento das providências no prazo de 15 dias, ou o pagamento de indenização por perdas e danos. Insatisfeita, a empresa tentou mudar a decisão aqui no STJ. A defesa alegou que seria impossível a realocação de todos os compradores, já que foram 3.400 lotes, e ainda que não caberia à justiça comum o julgamento do caso. Mas os argumentos não convenceram os ministros da quarta turma. Para o relator do caso, o ministro Raul Araújo, todas as pretensões deduzidas no processo são de caráter privado, e até o momento do ajuizamento da ação, a empresa não teria cumprido a obrigação firmada no ajustamento de conduta. Com esse entendimento, a quarta turma do STJ manteve a condenação da empresa por venda de terreno em área de proteção ambiental. Então, nesse caso, o órgão ambiental, junto com a companhia de abastecimento de água, tem que emitir um posicionamento favorável para fim de construção de empreendimentos nesses locais. Só que ocorre que se porventura libera para o empreendedor, outros também vão querer construir nessa área, e acaba havendo um dano, um impacto ambiental nessa região. E uma empresa vai ter que pagar a diferença de valores do aluguel revisado judicialmente. Ela ficou no imóvel por 23 meses, mesmo depois do fim do contrato. O dono da loja entrou com ação na justiça em abril de 1999. O pedido era para reajustar o valor do contrato de aluguel que acabaria em dezembro daquele ano. O locador queria o pagamento de R$ 120 mil por mês, já que o preço estava defasado. O inquilino propôs pagar cerca de R$ 21 mil. Depois da perícia judicial, ficou definido o valor do aluguel em R$ 78 mil e R$ 600. Os dois recorreram. Mas a empresa continuou no imóvel por mais 23 meses após o fim do contrato. Aí, além de discutir na justiça o valor do aluguel, o dono da loja ainda queria que fosse pago o valor reajustado até a entrega das chaves. Ao analisar o caso, o ministro Vilas Moscoeva disse que o fato do inquilino continuar na loja após o fim do contrato, mostra que o locatário aceita as condições. Com isso, a empresa foi condenada a pagar a diferença do aluguel definido pela justiça de R$ 78 mil e R$ 600, desde o início da ação, em abril de 1999, até a entrega das chaves do imóvel, em novembro de 2001. O valor corrigido de aproximadamente R$ 78 mil realmente é muito superior e, na verdade, seria o correto, porque já havia decisão judicial alterando esse valor, corrigindo ele com o valor de mercado. Isso com base, inclusive, em perícia técnica. O Superior Tribunal de Justiça considerou abusivo uma cláusula de plano de saúde que obrigava o consumidor a abrir mão de contar com a assistência de um médico para preencher declarações do contrato. O Ministério Público de Pernambuco entrou com uma ação civil pública contra a operadora do Plano de Saúde Sul-América, pedindo para que fosse retirada uma cláusula nos contratos vendidos pela empresa entre 2000 e 2010. O Ministério Público afirma que o Plano de Saúde desrespeitou os consumidores, ao exigir que, no momento do contrato, eles abrissem mão da presença de um médico que iria auxiliar no preenchimento da declaração de doenças pré-existentes. A cláusula foi considerada abusiva porque fere o Código de Defesa do Consumidor. Esse advogado explica que, para evitar problemas, o consumidor tem que estar atento antes de assinar qualquer contrato. É ler todo o contrato. Às vezes, uma vírgula mal interpretada muda todo o sentido da cláusula. Leia atentamente. De preferência, com alguém que já assinou um contrato, com algum especialista que ele conhece, para que, antes de assinar o contrato, o consumidor, o contratante, tenha plena consciência do que está assinando. Outra coisa importante é que, em geral, os contratos têm que ter uma testemunha. Verifique se, no contrato, duas testemunhas aparecem para que, eventualmente, se precisar executar esse contrato, esse contrato tenha força executiva. A Justiça Paulista condenou a operadora por danos morais e materiais. A decisão foi mantida no STJ. O relator do processo, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a empresa não é obrigada a ter um médico à disposição no momento da assinatura dos contratos. Mas, é preciso que os direitos dos consumidores sejam garantidos, caso eles necessitem da presença do profissional. Olá, eu sou Fátima Uchoa e você confere agora alguns destaques desta semana na Rádio do Superior Tribunal de Justiça. No STJ Entrevista, que é publicada às segundas-feiras, vamos falar sobre presunção de inocência. Você sabe o que é isso? Então, um especialista vai explicar detalhes desse princípio e como ele funciona na prática, inclusive, considerando uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de uma pessoa que já foi condenada em segunda instância ser presa. Outra coisa, a gente já sabe que a crise econômica afetou e continua afetando a muitos de nós brasileiros. Pensando nisso, no Minuto do Consumidor preparamos dicas de como economizar, de como gastar menos nas contas de água, luz e telefone. Eu tenho certeza de que essas dicas são fundamentais para você e para toda a sua família. Isso e muito mais você confere na programação da Rádio Justiça, 104,7 FM Brasília e também no site stj.jus.br. Você sabe o que fazer quando encontra um produto vencido no mercado? E quando percebe que ele está estragado só ao chegar em casa? No próximo bloco, a gente fala mais desses e outros assuntos ligados aos direitos dos consumidores. Eu volto já. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e com algumas perguntas. Você é do tipo que olha o prazo de validade dos produtos no mercado? Reclama com o gerente da loja quando considera algo errado? Aliás, você sabe quais são os seus direitos como consumidor? Eu fui a campo para mostrar o que fazer em caso de produtos vencidos. O prazo de validade de um produto fica na embalagem. Até a data anunciada, o fabricante garante a qualidade do conteúdo. Mas a norma de informações, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passa despercebida por muitos consumidores. Eu te confesso que muito poucas vezes eu presto atenção nisso. Às vezes a gente olha pela oferta e cresce o olho, mas o certo seria olhar pela validade. Tá bonito, tá bom. De acordo com a lei, todo consumidor que encontrar um produto exposto à venda com prazo de validade vencido, tem o direito de levar de graça outro produto idêntico ou similar, mais claro, dentro do prazo de validade. Só que com tantos itens para comprar, o consumidor acaba não reparando esse prazo. Mas se isso acontecer depois de passar pelo caixa, pagar pelo produto, o consumidor não só pode trocar, como levar mais produtos. No Distrito Federal, há um acordo entre Procon e a Associação dos Supermercados. O programa de olho na validade diz que o produto vencido é trocado por outros cinco iguais em mercados participantes. Isso só não vale entre meia-noite e sete da manhã, horário em que os produtos são retirados das prateleiras. O superintendente dos supermercados de Brasília explica que, além de beneficiar o consumidor, a medida ajuda a combater fraudes. Pessoas de má fé iam ao supermercado durante o dia e verificavam os produtos que estavam vencendo. Aqueles que tinham mais unidades com aquela mesma data de vencimento e esperavam dar meia-noite. Meia-noite, um, ele arraquedava todos os produtos da prateleira, tirava, põe no carrinho e exigia a troca. O estabelecimento comercial pode ser punido desde multas até detenção do dono do estabelecimento comercial, porque é um crime vender produtos vencidos. No artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, é claro, é expressa em relação à proibição de venda de produtos vencidos, adulterados, que possam causar algum prejuízo à saúde do consumidor. Se o comerciante se recusar a trocar o produto ou devolver o dinheiro, o consumidor pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia do consumidor, procurar o PROCON e ligar para o Disque Saúde. E em casos como este. Olha aqui a larva, olha aqui a larva, a larva. Larva? Não, a gente acabou de ser comprado. Esse sanduíche que está lá, normalmente não tem prato de validade, a gente chama de produto de consumo imediato, né? Um prato no restaurante, um sanduíche feito na hora. Isso é uma falha de boas práticas. Então ele vai ligar e a gente vai fazer fiscalização não do produto, mas das boas práticas de fabricação naquele estabelecimento. Os tribunais têm entendido que o sentimento de repugnância do consumidor ao se deparar com o produto estragado gera dano moral. No começo do ano, os ministros do STJ condenaram a empresa a pagar dano moral e material por vender leite estragado no Rio Grande do Sul. A denúncia foi feita por uma consumidora. O Ministério Público entrou com a ação civil para proteger os moradores da cidade. O fornecedor tem que se responsabilizar por aquele produto para que ele não chegue ao consumidor dentro de um prazo de validade, né? Com defeito. Você viu aí que é preciso ter cuidado até com os produtos feitos na hora, como o caso do sanduíche. Nós vamos falar mais sobre os direitos do consumidor com a advogada Débora Machado. Débora, muito obrigado pela presença aqui na STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, nossas primeiras perguntas são relacionadas aos alimentos. A primeira é da Maria Joana. Ela quer saber como provar que o produto está estragado. Tem prazo para devolução depois que fiz a compra? O prazo para devolução, no caso de alimento, é de 30 dias, né? Que é um produto não durável. E em relação a como comprovar, o ideal é que a pessoa mantenha o produto. Se for impossível, se for um produto perecível, o ideal é que a pessoa tire, o consumidor tire foto desse produto. Também é ideal que o consumidor mantenha a nota fiscal da compra do produto, porque ela pode ser exigida pelo fornecedor. Então, em posse dessas provas, o consumidor deve procurar o fornecedor, o estabelecimento comercial onde ela adquirir o produto, apresentar essas provas e exigir que o produto seja trocado, que é o caso de substituição, ou exigir que seja devolvido o dinheiro de forma atualizada. Bom, o Rubens Júnior, de Goiânia, ele conta a situação que aconteceu com ele. Consumiu um alimento e fui parar no hospital. Posso pedir ressarcimento dos valores gastos? A quem pedir? Fabricante ou dono do estabelecimento que vendeu? Vamos convencionar que o Rubens teve esse problema de saúde decorrente, efetivamente, do consumo do alimento. Então, considerando isso, isso é tido pelo Código de Defesa do Consumidor como um acidente de consumo. Porque, entende-se, segundo o Código de Defesa também, que aquele produto apresenta um defeito, certo? Então, o consumidor pode ou não ingerir esse alimento. Se ele não ingeriu, ele vai cair nas hipóteses que nós já falamos. Se ele ingeriu e ele teve um dano em decorrência disso, ou mesmo que ele não tenha tido dano, ele pode entrar com ação para pleitear a devolução de tudo que ele teve a título de dano material, que é o gasto com hospital, com farmácia, com médico, quanto um dano, uma reparação moral, né? Uma reparação pelo dano moral que ele sofreu. Temos outras situações também. Ok. O Wilson Batista, de São Paulo, ele fala, dia 1º de março de 2016, fui almoçar em um estabelecimento na Rua Augusta, em São Paulo. Ao comer a salada, vi um muco de lesma. Quando revirei, encontrei um caramujo vivo na salada. Pedi a conta e fui imediatamente à delegacia e fiz um boletim de ocorrência. Ele fez certo, né? Sim. Ele pergunta, posso pedir uma indenização? Exatamente o mesmo caso anterior. Ele pode pedir indenização, sim. É preciso que ele tenha feito prova do que ele alega, né? Seria importante o próprio boletim de ocorrência, é uma prova nesse sentido. Então, é a mesma coisa que eu tinha falado anteriormente. É um caso de acidente de consumo. E por conta do defeito no produto que ele ingeriu, ele pode pedir indenização tanto a título de danos morais quanto a título de danos materiais. Nesse caso, dá a entender que ele arcou com o pagamento da conta naquele restaurante, né? Se assim foi, ele pode pedir essa reparação. E isso é um dano material. Débora, temos outras perguntas, mas o tempo é curto. Fica para a próxima. Muito obrigado pela participação aqui na STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E olha, no próximo bloco, atletas do time de rugby de Buenos Aires Eles conseguiram liberdade depois de terem sido presos com lesão corporal grave. Eles se envolveram em uma briga com uma boate carioca. Eu conto os detalhes no próximo bloco. Então, sai daí. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. Estamos de volta para falar dos atletas argentinos acusados de lesão corporal que conseguiram liberdade depois de se envolverem numa briga em uma boate carioca. A liminar foi concedida a três dos sete jogadores de rugby argentinos, acusados de lesão corporal grave. Entre os feridos na briga, um delegado de polícia. Logo depois da confusão, quatro jogadores da equipe do Los Cedros de Buenos Aires tiveram a prisão decretada. Os outros três foram liberados, mas ficaram proibidos de deixar o Brasil. A defesa dos argentinos entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e conseguiu liminar para que os atletas pudessem voltar para casa. No entanto, o Ministério Público ofereceu denúncia e o juiz decretou prisão preventiva. Os três estavam dentro do avião para a Argentina quando foram presos. No STJ, o ministro Rogério Schietti concedeu liberdade por entender que eles não poderiam ter sido presos apenas por tentar voltar ao país quando estavam amparados por uma decisão judicial que havia afastado a proibição de deixar o território brasileiro. Para o ministro, a atitude não pode ser vista como intenção de fuga, mas apenas o exercício do direito de livre locomoção, já que nada os impedia de viajar naquele momento. Olha, com a liminar, os três atletas foram colocados em liberdade até o julgamento do habeas corpus pela sexta turma aqui do STJ ou até o julgamento do outro pedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o Ministério Público de Minas Gerais não conseguiu anular um acordo de divórcio feito sem a realização de audiência. Até um tempo atrás, o casal que pensava em acabar oficialmente com o casamento tinha que enfrentar a burocracia. Era obrigatório que estivesse casado há um ano ou que comprovasse estar separado de fato há dois anos para que houvesse divórcio. Mas em 2010, a regra mudou. Hoje existe uma audiência de retificação nos casos de processo litigioso para ver se realmente a pessoa quer ou não quer. Porque se não tivesse a menor, esse divórcio, hoje com as leis de hoje, com a mudança constitucional da PEC do divórcio, com o novo CPC em vigor, se não tivesse a menor, poderia ter sido feito em cartório, porque é um processo consensual. Quando os direitos dos filhos não são violados, o acordo de divórcio não precisa ser anulado. Esse é o entendimento da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar o pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Ele queria anular o acordo homologado pelo juiz de primeira instância. O Ministério Público atuava em defesa da filha do casal, por entender que houve prejuízos à menina. O relator do caso no STJ, ministro Marcos Buzzi, ressaltou que o acordo não deve ser anulado, já que não havia bens a serem partilhados. E a guarda da criança foi resolvida sem disputas. Além de destacar que, neste caso, a audiência seria desnecessária. O ministro afirmou que a decisão da primeira instância foi correta. Tem respaldo, inclusive, no novo Código de Processo Civil e dá prioridade à rapidez processual. E um idoso perdeu o direito de receber o auxílio-acidente junto com a aposentadoria. Auxílio-doença ou auxílio-acidente? Muita gente confunde, mas a principal diferença entre os dois é que o auxílio-doença acaba quando o segurado, afastado do trabalho, volta ao serviço. Já o auxílio-acidente continua sendo pago até a aposentadoria da pessoa. Até 1997, era possível acumular um dos dois auxílios com a aposentadoria. Com a vigência de uma nova lei, o pagamento dos dois benefícios juntos ficou proibido. A fundamentação disso é que a aposentadoria já seria suficiente para suprir a ideia de sobrevivência e manutenção daquela pessoa e de sua família. O auxílio-acidente, se é uma indenização para diminuir a diferença que ela tem em razão das sequelas que ela sofreu por causa de um acidente ou uma doença, aquilo não tem mais sentido na aposentadoria, porque ela não está mais no mercado de trabalho. Aqui no STJ chegou o caso de um idoso que recebeu o auxílio-acidente desde 1983, mas ele só se aposentou depois que a lei, proibindo o acúmulo dos benefícios, entrou em vigor. Mesmo assim, ele continuou recebendo o auxílio-acidente. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, entrou na Justiça pedindo para cancelar o benefício. Os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça aceitaram o recurso. Segundo o ministro relator, Herman Benjamin, ele só teria direito ao auxílio-acidente se tivesse se aposentado antes da lei de 1997. Em caso de transtornos no uso do cartão de crédito como uma cobrança indevida, nem sempre o consumidor tem direito à indenização. Hoje em dia é difícil encontrar nos comércios um consumidor que não tenha cartão de crédito. Um dos motivos é a facilidade no pagamento. O problema é que às vezes o cartão é usado de forma indevida, sem autorização do cliente, quando é clonado, por exemplo. No Rio de Janeiro, um consumidor se viu em uma situação desagradável, ao receber na fatura uma cobrança de mais de R$ 800 por produtos que ele não comprou. Ao receber a cobrança indevida, o consumidor procurou o banco para resolver o problema, mas a instituição informou que a responsabilidade seria da empresa que vendeu os produtos. Só que a empresa se negou a devolver o valor. O consumidor, então, entrou na justiça e, além de pedir indenização por danos morais, solicitou que a empresa devolvesse todo o valor cobrado indevidamente e em dobro. A justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de indenização por danos morais, mas entendeu que não havia provas de que o consumidor tenha quitado o valor das compras e, por isso, ele não poderia receber a devolução. Na quarta turma do STJ, a relatora do caso, o ministro Isabel Galotti, destacou que o consumidor tem direito apenas ao ressarcimento pelo dano patrimonial e, mesmo assim, é necessária a comprovação de que o pagamento foi efetuado. Para a ministra, a empresa não pode ser responsabilizada por dano moral, pois o nome do consumidor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes, como o SPC e o Serasa. Houve um lançamento indevido, mas ele sequer desembolsou os valores para pagamento. Só essa situação, a justiça entendeu, a ministra entendeu que não gerou nenhum tipo de dano à honra, à imagem desse consumidor. Não houve uma negativação, não houve uma cobrança posterior em cima disso que causasse esse dano, essa conduta que o Poder Judiciário entendeu que não houve e que não se caracterizou. A terceira turma do STJ condenou o posto de gasolina e distribuidora a pagar indenização à família por contaminação de produtos químicos. O caso, que ocorreu em 2001 no Distrito Federal, transitou em julgado e agora não há mais como recorrer. O vazamento de combustível armazenado pelo posto contaminou o lençol freático e atingiu a água dos poços artesianos desta comunidade, a 22 quilômetros de Brasília. Os moradores tiveram que abandonar o local. A indenização é no valor de R$ 375 mil. Na sexta turma, os ministros negaram habeas corpus para trancar ação penal contra o ex-secretário de governo do Piauí, acusado de peculato, crime de desvio de dinheiro público. Wilson Nunes Brandão foi denunciado pelo desvio e apropriação de mais de R$ 70 mil de um convênio com a União para a reforma de um estabelecimento prisional em Teresina. E no dia 27 de abril, o STJ e o Conselho da Justiça Federal realizam o Encontro Ítalo-Brasileiro, Operação Mãos Limpas e Combate à Corrupção. Magistrados, acadêmicos, estudantes de direito e conferencistas internacionais vão debater e comparar os ordenamentos jurídicos brasileiro e italiano. Participe! E o STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, vamos falar sobre o novo CPC, o que mudou no Código de Processo Civil e que vai atingir em cheio a vida de cada um de nós. Tem dúvidas? Então, mande para cá. Você tem a opção de enviar a pergunta pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O endereço e o número estão aí na sua tela. Tem sugestões? Participe também. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto